Parreal, queria que você falasse sobre esse resultado de hoje, né, o Cruzeiro abriu o placar, mas depois acabou levando o empate, queria que você falasse do sentimento, né, do resultado de hoje. Bom, eu acho que foi um resultado injusto, nós merecíamos ganhar, em geral, fizemos um grande partido, eu acho que fomos superiores, por um contra-ataque deles, sofrimos o empate, mas eu acho que o equipe vai por um bom caminho, estamos trabalhando bastante bem, assim que, espero que, pronto, possam vir vitórias mais seguidas. O que que um jogo como esse impacta pra partida seguinte, né, já que o Fernando Diniz chegou, ainda não conseguiu vencer, o próximo jogo é um mata-mata, na parte psicológica, como é que estão os jogadores? Não, eu acho que estamos fortes, estamos fortes, mais que nada na América do Sul, nós viemos fortes, viemos bem, então, eu acho que não vai afetar muito nisso, Acá, tem que seguir trabalhando, seguir tratando de corrigir os erros que temos, mas eu acho que, como eu te disse antes, vamos por um bom caminho. Mais um... Eu acho que você conhece do Lanús, você já jogou com alguns, o que que você pode falar desse time do próximo adversário do Cruzeiro? Ah, um rival difícil, eu vi contra, não eu vi com eles, mas é um equipe difícil, um equipe argentino, que vai dar lucha, mas eu acho que estamos fazendo um grande trabalho e temos um grande equipe para poder ganhar esse partido. Você viu a frase do goleiro do Lanús, que disse que a Copa está destinada a eles, que eles vão levar o campeonato para a Argentina. Não, 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 não o tomamos muito, não me gosto de falar antes dos partidos, a mim, e acho que o equipe tampouco, assim que nós vamos fazer nosso trabalho, tentar passar e dar uma alegria à gente.